O meu querido Esquerdilha, o nome Willio, conheci esse menino na escolinha, que a gente fazia um trabalho conjunto com o Chico Alves, lá na Barão, uma arena que tinha na Barão. O menino cresceu, subi 17, já foi para a turna, está no Paissandu, futsal, e me informou de que ia ter a decisão dos GEPs, os 58º GEPs, Jogos Estudantis Paraense de futsal, e a Manu recebeu do professor, como é o nome do professor? Professor Alexandre, que é o técnico do Magalhães Barata. Primeiro, eu agradeço tanto ao estudante como ao professor, e a gente deu um jeito de ir lá, estava fora da pauta. E nós vamos mostrar agora para você, o Jus Chermon é campeão dos GEPs. Muito bem, gente da gente, final do 58º GEPs, no ginásio Neo, núcleo de esporte e lazer, o Colégio Magalhães Barata, do bairro do Telégrafo, contra o Jus Chermon, do bairro da Pedreira. Aliás, é bom dizer, chegamos aqui graças às informações do professor Alexandre, técnico do Magalhães Barata, e do atleta William, o esquerdinha do Jus Chermon, a mitragem do Reginaldo Guedes e Carlos Alberto Freitas. Na mesa estão aí a Karine Santos e a Renata Corrê. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo Karine e pela audiência de vocês, Karine e Renata, viu? E quem saiu na frente? Vamos à bola, vamos ao jogo. Faltou torcida, viu? Está faltando mais divulgação, está faltando mais empenho, está faltando mostrar mais, como era em outros tempos, o futebol estudantil. Mas vamos lá, quem saiu na frente foi o Magalhães Barata com este gol. Veja toda a jogada. Lá no fundão entra o Camisa 8, o Sulivano. 1 a 0 para o Magalhães Barata. E aí, meu amigo, não teve jeito. O Colégio Jus Chermon teve que ir para cima, de qualquer maneira. E numa jogada que aconteceu, dedo meio de quadra, a bola sobra para o goleiro Línia. Esse aí de Camisa Amarela, o William, o esquerdinha, foi quem pediu para a gente ir lá. É gol do Justo. Final da partida no futsal do Nel, entre Jus Chermon e Magalhães Barata. 1 a 1, não tem jeito. A decisão no pênalti. Vamos para o primeiro pênalti, pleno do Justo Chermon. 1 a 0 para o Colégio Pedreira em si. Agora é o Ian. Vamos lá para a cobrança. Ian, Magalhães Barata, correu e o goleiro defendeu. Olha o goleiro. Olha quem é o goleiro, não é o esquerdinha, o William, rapaz. Goleiro Línia, pegando pênalti. Segue 1 a 0 o Justo. Muito bem. Agora o goleiro Línia do Justo. Esquerdinha. Gol do Justo Chermon. Esse moleque é danado mesmo, hein? Camisa 5, William. 2 a 0 o Justo. E esse esquerdinha, subia e chupa a cana, rapaz. O que é isso? Agora ele fez o gol, já está agora para defender. Quem vai cobrar? Jordan. É gol da equipe do Magalhães Barata, diminuindo. 2 Justo, 1 Magalhães Barata. Vamos para mais um pênalti. Alexandro, esse aí que passou a bola para o gol no tempo normal. Alexandro, é do Justo. O que é isso, minha gente? Perdeu o pênalti, Alexandro. Segue 2 a 1, Justo. Esse estudante aí é o Sullivan. Aquele que fez o gol no tempo normal para o Magalhães Barata. Ih, rapaz, perdeu. Perdeu, acabou o jogo. Daí o William, o goleiro Línia. E o time do Justo Chermon é campeão do 58º Jogos Estudantis para esses. Com esta vitória, o Colégio Justo Chermon do bairro da Pedreira, representando as escolas públicas, decidiu no domingo que passou contra a escola do ensino privado Madre Celeste de Incoraci. Vitória do Justo Chermon da Pedreira por 3 tentos a 1. E estava lá, entre os artilheiros, de novo, o William, o Esquerdinha, o goleiro Línia, o goleiro artilheiro. Parabéns para todos os estudantes. Achei que foi muito importante. Eu quero agradecer muito ao meu time também. Não só eu, a Deus primeiramente também. Agradecer muito por eu ter pegado o pênalti. E é isso aí. É nóis! 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 Obrigado.